O brasileiro trabalha em média 5 meses do ano só para pagar impostos. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que estima que 40% de todo o rendimento são destinados a impostos, taxas e contribuições. E as cobranças começam a cada início de ano. Todo início de ano é igual. Impostos como IPTU e IPVA pesam no bolso dos brasileiros. Além disso, as pessoas já começam a se preparar para declarar o imposto de renda entre março e abril. Todo mês é descontado do salário do trabalhador, uma alíquota relativa ao rendimento. Com a declaração anual, se você pagou mais do que devia, recebe parte do dinheiro de volta. A Receita Federal consegue acompanhar toda a movimentação da pessoa física, tanto financeira quanto do patrimônio. Isso para nós é muito bom. Por quê? Para não ter fraude. De acordo com este advogado, um dos problemas da alta carga tributária no Brasil é a distorção entre as pessoas que ganham mais e as que ganham menos. Não deve ser o trabalhador, o consumidor, o pequeno empresário, o médio empresário que deve sustentar a arrecadação tributária. A arrecadação tributária deve ser sustentada fundamentalmente daquelas manifestações de riqueza mais evidentes. O aumento dos impostos reflete rapidinho nas bombas de combustíveis. Tudo começa com o preço que a gasolina chega nas distribuidoras. O combustível entra nos postos já com o valor do ICMS de 25%, 4,23% de PIS e 19,53% de COFINS. Ainda é somada a CID, de 10%. O impacto é de quase 60%, número que varia de estado para estado. Um exemplo, no estado do Rio, é na faixa de R$ 2,09 que acrescenta a cada litro de gasolina. Em São Paulo é R$ 1,57. Então, somatório dos impostos em São Paulo é quase R$ 0,50 menos que no Rio de Janeiro. O Distrito Federal cobra R$ 1,78. Em uma conta rápida, em Brasília, com 1 litro da gasolina a R$ 4,09, sem os impostos, o consumidor pagaria R$ 2,31. Este posto, uma vez por ano, realiza o dia da liberdade de impostos e vende combustível sem a incidência do tributo. O objetivo é conscientizar a população da alta carga tributária. A gente bota 20 litros por veículo, justamente para atender o máximo de pessoas possível. Cada ano demora mais para o brasileiro quitar suas dívidas com o governo. Outro local que serve como termômetro dos tributos é o supermercado. Viviane reabastece a dispensa pelo menos uma vez na semana. No cupom fiscal é possível ver. As compras deram R$ 169,49. Abaixo, estão discriminados os impostos estaduais e federais. Juntos, somam R$ 46,96. Isso representa 27%. A consumidora, que também é empresária, sente no bolso a alta carga tributária. Eu senti o baque da crise quando eu me formalizei. Porque realmente você trabalhar hoje, na situação atual de Brasília, do Brasil, né? Você trabalhar conseguindo pagar todos os impostos é matar um leão por dia. Rodrigo é dono de um restaurante. Ele deixou de abrir aos domingos para evitar a mudança de regime tributário e a consequente carga maior de impostos. A base de cálculo vai aumentando do Simples. Chegou a R$ 240,00, ela já está maior do que a do lucro presumido. Quando ela vai chegando no limite, se ela ultrapassar o limite e cair no lucro presumido, aí a empresa passa a ter que recolher o INSS. Aí é mais uma penalização para quem tem mais empregado. Quanto mais empregado, pior. As empresas têm que frear para produzir menos. Porque produzindo menos, elas deixam de pagar mais impostos. Os valores arrecadados com os impostos devem financiar bons serviços ao cidadão. Mas, na prática, nem sempre isso acontece. É preciso que a gente mude a perspectiva que a sociedade tem sobre o sistema tributário. É preciso que se tenha consciência de como é o sistema tributário, se tenha consciência nas escolhas políticas que são feitas que permitam alterar esse sistema.